E bem-vindos, eu tô aqui da casa, estamos de volta com Perguntas da Caixota, vocês perguntam no Twitter e eu respondo aqui em vídeo na hashtag Perguntas da Caixota, Murilo Geraldo te fala, de novo tapando o bloco, Rick, mais ou menos como eu expliquei lá no começo da série, essa é uma série que está sendo gravada, estava pelo menos, sendo gravada entre séries, ou seja, eu estava com um equipamento montado aqui de Caterine, eu resolvi gravar alguma coisa para eu me sentir um completo inútil esperando todo mundo, ter tempo para gravar e eu ficando aqui que nem um bocó esperando as coisas, então eu preferi gravar alguma coisa e trazer aquele conteúdo maroto para o canal, tirando as dúvidas de vocês enquanto eu faço um ataque solo que algumas pessoas gostam ou outras não tanto, então é uma modalidade de gema plays que divide opiniões, tá certo? E eu entendo perfeitamente, eu nem sei se eu me aguentaria ficar me ouvindo, falando, matracando por tanto tempo e ainda cortando os silêncios, ou seja, eu praticamente não paro de falar, né? É uma desgraça na cabeça do ser humano, não é muito bacana, não é verdade? Ou é, sei lá, fica o mistério aí, se eu consigo entreter, já tá top. Ok, ok. Inclusive eu preciso fazer o Melhores da Casa dessa semana, que eu não fiz ainda, ainda bem que são poucos vídeos, porque olha só, para vocês que não sabem, que tá saindo agora, tá saindo toda semana, tirando o atraso do Melhores da Casa, que é o compilado de Melhores Momentos do Ataque da Casa, que às vezes dá bom, às vezes dá ruim. Eu fiz o teste de botar na thumbnail, no título, no caso, os games que a gente faz nos Melhores Momentos, mas não deu, deu menos certo que do outro que eu só botei um mês, então não entendo. Eu realmente não entendo, doutor, eu fico sem entender, holy shit, eu perdi as perguntas. Fico sem entender, apenas aceito que pode ser que vai dar bom, pode ser que não dê bom. Se as pessoas pelo menos entendessem que os Melhores da Casa é os Melhores Momentos, e é muita coisa engraçada, as pessoas entrariam e veriam, mas as pessoas têm que ler o título, e o título também tem que chamar a atenção, e eu também tenho que chamar a atenção, não adianta mesmo você, as pessoas entenderem que é um quadro top, 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 tá certo? Kel pergunta, achou a trilha sonora de Odyssey a altura da do Galaxy? Seria Fosse Falls, o Gusty Garden dessa geração? Mano, eu não sei se seria. Tem a cara porque o ambiente lhe remete, porque é floresta, né? Floresta, cachoeiras, água, verde. Verde lhe remete muito a Gusty Garden. E os instrumentos utilizados também é Gusty Garden total, não tem nem o que dizer, eu achei que entrava aqui e foi burrão. Agora, se é o novo, não sei. Acho que Gusty Garden é insubstituível, é uma composição bem única, e teve muito carinho envolvido ali. Não que nesse não teve, mas eu acho que Gusty Garden ali tá no meu top de músicas belíssimas de Mario. Achei que ia conseguir, perdi tudo. Não adianta se apostar todas as fichas, crendo em uma coisa. Analise bem, analise com cautela, analise com calma. Mas a trilha de Odyssey tá muito boa. A trilha de Odyssey? Poxa, é sensacional. New Don't City? Nossa! Nossa! Eu gosto muito desse momento atual da Nintendo, onde ela está mais usando instrumentos reais, sabe? A produção de músicas. Você sabe que aconteceu ali, os instrumentistas se reuniram no ambiente para gravar a música. Isso tem um toque tão único, tão legal. Vê que a Nintendo, ela continua trazendo isso, tipo, não cortar gastos para fazer coisas digitais, fazer coisas mais reais, né? Ter ali os caras que tocam os instrumentos, o cara que toca piano, o saxofonista, o cara que toca piano, ao invés de falar pianista, eu não consegui. Esqueci que o cara que toca piano é o pianista, é um padeiro. Ter eles ali e fazer acontecer, nossa! Muito bom, muito bonito, achei demais. Então, eu gosto disso na Nintendo. Vê a trilha de Mario Kart, por exemplo. A trilha de Mario Kart é isso. A trilha de Mario Kart é sensacionalística, porque temos ali... Ah, não! É sério? Eu... E cadê o Yoshi? Acabei de notar, eu entrei na fase e tô sem Yoshi. Tonto demais! Será que eu consigo ir aqui? Consigo? Não. Preciso liberar o espaço. Então, tenho que ir para o que é. Com sorte, eu acho um Yoshi nessa fase aqui. Vou aproveitar que eu preciso passar por ela, né? Se eu conseguir bem. Chocolate Secret é gelo? Não é gelo. Por que que tem alguma... Por que que a... De cima de chocolate é... De cima do... Do... Negócio do Bowser é gelo. Filha da Pata. Mas embaixo é fogo. Tem sentido biológico? Acho que tem, né? Nossa... Que ódio! Eita! Porque não é uma bola. Então, às vezes, ela vai pequenininha, baixinha. Às vezes, ela vai alto pra caralho. Sacanagem, é isso, velho? Será que podemos? Eu adoro o Será que Podemos. Olá! Será que podemos? Quero bastante. Queria que pudesse. Aqui? Aqui tem? Não tem menu. Ou tem? E eu não consegui... Que desgraçado! Não apertou direito. Não foi na hora certa. Olha! Que cagata! Que gragaça, hein? Absurda! Quer ver o que nós temos aqui? Ixi! Só descida. Não rola, chega ali e os caras ficam Caraca, é o festival, hein, meu Cada pedaço de fase é repleto de algum personagem Esse aqui é de espinhinhos, espinhundos caracudos, espinhundos tartaragudos O outro foi cheio de jogador de futebol americano Ih, chegou de novo Só foi falar na desgraça Ai, 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 é o botão que não tá funcionando, tá, gente? É o botão Esse é problema do botão Bota a culpa no botão mesmo aí, cara Vai lá Oxi Eu não consegui pular Olha a fase merda que eu tô empacando, mano Da outra vez eu fui empacar lá em Outrageels Agora eu tô empacando aqui Chocolate Secret Vá se lascar Fala galera, beleza Fala galera, beleza O quê? The fuck, man The fuck, dude Vou ter que sair dessa fase pra pegar poderzinho especial Ah, não Ah, não É nessa? É nessa aqui Ah, não Ok, eu acho que eu estou meio que me desconcentrando de jogatina Aparentemente eu estou meio lesadinho, meio tapadinho, meio sem foco e objetivo na vida Achando que é tudo um mar de molezas Não está certo isso Vamos rever esta situação com muita calma, alegria e dor no coração Não, mentira E amor no coração Temos aqui Yoshi Eu acho que aqui a gente não tem Yoshi, né Não, Ricardo Não faça isso Você Ah Aqui nós temos aqui Aqui provavelmente tem pena, né Pena demais Seria bom chegar lá com Yoshi também, né Eu poderia Poderia Ir Lá no Top Secret Area Ia ajudar bastante Mas eu teria que percorrer uma Uma longa caminhada Eu acho que é isso que eu vou fazer Eu vou pra lá Eu vou, eu vou Eu só vou Eu nem fui naquele castelo ali Eu vou nesse castelo aqui Só pra provar que eu não sou tão ruim Porque putz grila, velho Vamos aqui Fortress Flores Flores É lá É o automático Porque essa fase não é tão tranquila, né Quanto parece Não é Não é nem um pouco Não é nem Nem um pouquinho Nem um pouquinho tranquilo Aqui, 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 ó Aqui vai De novo Ok Beleza Passou Top Top então Top então Top então Aonde? Aqui Beleza Ok Foi-se Vai chegar um momento que vai aparecer os bichos Não Ok Eu poderia ter ido pro outro lado Mas eu não confiei Que poderia aparecer essa serra desgraçada aqui A serra maluca do Gugu Né? Não é legal Tem mais coisa? Não? Ok, vamos embora Aliás, qual é o sentido? O que que é aquela bosta? O que que é isso? Eu queria muito entender o que que era Né? É um pé É um... Eu tô tentando raciocinar aqui Diversos... Diversas coisas Mas eu realmente não sei o que que é aquilo ali Parece tipo um... Uma marreta, sabe? As marretas de... Não é uma marreta de madeira Mas o cabo da marreta que ela tá... Você bate Enfim É madeira amassada Custava não aparecer? Se apareceu já uma vez Você tinha descido Custava não... Não E não tem checkpoint Para a maioria da desgraça do ser humano Chamando eu Ok Descer dando carpadinho Só pra garantia, né? Acho que nessa parte aqui Eu deveria ter a pena Eu acho Não sei se é esse castelo Que tem... Não, acho que não é nesse castelo não Boa milhaça Vou esperar descer Porque não tem muito o que fazer Na verdade É nesse castelo mesmo É nesse castelo mesmo Não Filha da polícia 24 horas Ah Meu Caraiba Eu fui ser o que? Ganancioso Tava tudo certo Mas aí uma... Um voo mal planejado Deu o que? É o meu falecimento Arra Desgraça Que desgraça Ai meu chapéu Mas que desgraça Meu amiguinho Aí eu falo Não Tá tudo errado Vou fazer isso aqui Idiota Beleza Eu vou ignorar Porque eu não tenho mais Perdi Não tenho Não 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 Ai Mal O Hanzor Hanzor Aparece três vezes Hesnor Fica isso na minha cabeça Que o nome é Hanzor É Hesnor Hesnor Aparece três vezes No jogo Né mano Ai Fazer o lululu Na casa da sua avó Ai 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 Olha o maio ali em cima do clear Que bonitinho Liberamos mais o que? Mais uma estrela Com essa estrela A gente pode viajar Não Mentira A gente não pode viajar Não liberei Os atalhos da estrela Eu vou lá Eu vou me preparar Pra aquela fase É uma fase muito idiota Por que que eu tô morrendo pra lá? E a gente volta no próximo episódio Ataque da Casa Inscreva-se Deixe seu like E comente Qual o meu erro? Onde eu estava errando? Será que eu estava sendo muito afobado? Será que eu estava indo com os equipamentos adequados? Na verdade você pode passar sem precisar de equipamento nenhum Não sei o que que é O que? Eu estava sendo burro? Estava sendo burrão? Vamos descobrir no próximo episódio Ataque da Casa Tchau Tchau